Essa pirâmina tá igual violino, tão querendo ser tocado Essa pirâmina tá igual violino, tão querendo ser tocado Eu vira a cara e passa a vara Eu vira a cara e passa a vara Eu vira a cara e passa a vara Bom dia, che é a cara e passa a vara Vou a andar pra mim, com a bocada nem pirota Vou a andar pra mim, com a bocada nem pirota Vou a andar pra mim, com a bocada nem pirota Vou a andar pra mim, com a bocada nem pirota Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Passa a vara, ira a cara e passa a vara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.